Olá, graça e paz, estamos iniciando mais uma manhã de devocional, bom dia Espírito Santo, e queria te convidar essa semana, nós termos uma semana pela frente, gostaria de compartilhar, falar sobre provisão do Senhor, sobre a provisão daqueles que esperam no Senhor, sobre aqueles que esperam uma palavra do Senhor, uma palavra que sustenta, aqueles que são sustentados pela palavra, e eu quero tirar vários textos essa semana, para nós podermos compartilhar, eu gostaria de falar com você sobre 1ª Reis capítulo 17, o profeta Elias fala sobre aqui, versículo 12, Porém ele disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um bocado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei dois cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu menino, para que comamos e morramos, e Elias lhe disse, Não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze isso primeiro para mim, um bolo pequeno e traseiro para fora, depois fará para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Olha a importância da palavra do profeta, o profeta Elias ele pega numa condição, diante da viúva de Sarepta, ele coloca algo para dizer, faça primeiro para mim, e ela muito assustada, ela disse, como? Se o que eu tenho só dá para mim, para o meu filho, é a nossa última refeição, e depois nós vamos morrer. Mas ele diz, assim diz o Senhor, olha como a palavra sustenta, e ele ainda continua dizendo, não vai faltar o sustento, não vai faltar a provisão, até que chova novamente. E isso se prolongou por muito tempo, era tempo da chuva, era escassa, e aquilo trouxe ânimo, trouxe coragem para aquela viúva. E dizem que ela foi sustentada por muito tempo. E você, o que tem te motivado a viver a provisão do Senhor? Onde está a tua esperança? Onde está a tua confiança nesses dias? Olhar os olhos naturais? Você vai olhar para aquilo que é o restante? Aquilo que está apenas terminando? Ou para aquilo que ainda é uma promessa sobre a sua vida? Existe uma promessa sobre a sua vida, existe uma palavra sobre a sua vida, e quer saber? A palavra te sustenta. É a palavra que te alimenta para esse tempo de caos, nos dias vindouros, que nós não sabemos o que está por vir, A provisão ainda vem do Senhor, a provisão ainda vem do alto. Se permita que o Senhor acrescente o azeite e a farinha. Se permita que o Senhor te sustente nesse tempo de caos. Não tenha medo. Não tenha medo. A provisão vem do Senhor. Confia nele, e o restante ele fará. Pense nisso. Desfrute desse tempo. Traga a existência, o nível de fé inabalável. Fiquem na palavra. Eu te abençoo, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, acompanhe também através do nosso canal no Mevã Criciúma, deixe o seu like, compartilhe, deixe o seu comentário. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.